A CIDADE NO BRASIL Galera, estou do outro lado do mundo Dessa vez no Kuwait Primeira vez que o país está recebendo uma mulher Pra fazer uma apresentação aí de patins Essa apresentação vai ser bem bacana Vai ter patins, bike, apresentação de skate Vai ter Flatland, campeão mundial está aqui apenas 18 anos E também dessa vez vai ter Dirt Jump Não pensem que vocês vão curtir somente as apresentações Vai rolar muitos passeios legais A CIDADE NO BRASIL Vou comprar mesmo, de verdade Então fique ligado Uma criança De recado fasten Vamos ver Um par sinal da R$250,00, porém? Acabei de chegar aqui no hotel, estou bastante cansada, vou aproveitar para dormir bem, aqui são 10 da noite, mas amanhã pode ter certeza que vou começar a filmar tudo aí para vocês. Galera, todos os dias aqui no Kuwait, 5 vezes por dia, tem essa reza aqui, a galera para um pouquinho para rezar e para escutar aqui, pior que é na cidade inteira, escuta só. Nunca imaginei que tinha tanto patinador aqui, bem legal, de ver essa galera animada. R$250,00, porém? R$250,00, porém? R$250,00, porém? Boa noite, cara. A música de baladinha Galera, tá bom frio Galera, tá bom frio Galera, tá bom frio Galera, tá bom frio Acabou de rolar o tema de Flatland, os melhores do mundo O melhor do mundo tem apenas 18 anos, francês Agora a gente vai curtir o dirt ali atrás, vem comigo Pessoal, 10 e meia da noite Tô super cansada A gente ficou aqui desde as 5 da tarde, mas tô no fuso horário ainda da Califórnia Quem sou eu, Paniza? Paniza, colocou o aparelho aí, ó Fica assim, ó O dia inteiro O Fiat 647 Paniza faz assim, assim In the building In the building E aí